Bom, aqui é o Diego do canal Jits Class, vou mostrar aqui pra vocês como é que tá o treinamento dentro. Muita gente tem me perguntado, Diego, qual o conteúdo do treinamento, como é que tá lá dentro, o que que tem dentro da plataforma. Então eu vou fazer um overview aqui pra vocês, só pra vocês entenderem mais ou menos como é que tá. Lembrando que muita coisa que ainda tem aqui, tem muito conteúdo pra entrar, então vou mostrar aqui pra vocês rapidinho, beleza? Bom, a primeira parte do treinamento aqui, ó, é só a primeira tela, é a apresentação do treinamento, né? Então, tipo, aqui é só um vídeo de boas-vindas. E nesse vídeo aqui, nesse módulo 1, no caso, vai ser onde eu vou usar pra colocar os avisos, né? Eu vou lançar alguns desafios pros alunos, porque eu quero acompanhar cada aluno. Então, nessa área aqui de apresentação do treinamento, vai ser onde eu vou lançar alguns desafios, alguns avisos, algumas outras coisas. Então eu vou usar bastante esse módulo 1 aqui pra poder lançar os desafios. Então partindo pro módulo 2, aqui a gente já tem uma aula mais prática, né? A gente vai pros rolamentos ali, que você pode ver que todas as aulas eu explico direitinho. A parte de rolamento, muita gente conhece, muita gente não conhece. Por incrível que pareça, muita gente que treina jiu-jitsu não conhece os rolamentos. Isso é muito importante, caso você queira ter uma experiência legal, se você não souber fazer os rolamentos, as chances que você vai se machucar é muito grande. Então, é por isso que eu coloquei os rolamentos, porque isso é muito importante. É o que eu ensino nas primeiras aulas pros meus alunos, então tá aí a hora de rolamentos. No módulo 3 a gente tem aqui vários exercícios de quadril, vários exercícios que você vai usar no seu treino. E esse módulo aqui, eu já tô gravando novas aulas pra esse módulo, tá? Porque eu julgo esse módulo ser um dos módulos mais importantes do treinamento. Afinal de contas, a galera que tem acima de 30 anos tem muito problema com mobilidade. e esse módulo aqui vai abrir a sua mente pras diversas coisas que você pode fazer quando você sabe se mexer bem no jiu-jitsu, quando você sabe se mover legal. Então, esse módulo aqui, eu tô sempre atualizando, eu vou colocar novas aulas nele, já tô gravando essas aulas, tá? Com novos exercícios pra você praticar. E esse módulo você pode praticar em casa, só tem um localzinho ali que você possa deitar, um tapete. Então, esse módulo é bem maneiro, é um dos melhores que tem no curso, com certeza. No módulo 4, aqui eu vou colocar os fundamentos e conceitos praticamente parecidos com o que eu coloquei na semana do Master, né? Então, vai entrar aqui algumas aulas sobre conceito, fundamento e tal. Então, esse módulo ainda vai... ainda tô colocando aula nele. Na verdade, nem tinha esse módulo, mas eu peguei a ideia da semana do Master pra colocar aqui. Então, vai ser bom demais. Aqui é um módulo de pegada nas costas, repara que tem bastante aula, né? Aqui eu coloquei um estilo de pegar as costas que eu venho treinando muito, que eu venho usando muito e que eu venho mostrando pros meus alunos. Então, aqui tem as aulas, todas as aulas em vídeo, ó. Tem aulas mostrando os erros, mostrando as coisas que você não deve fazer, as coisas que você deve fazer. Ensinando detalhes de pegar as costas, como você deve pegar as costas sem perder o domínio e tudo mais. E também é um módulo que eu vou acrescentando aula assim que eu ver que tem coisas boas que você tem que aprender. Então, eu coloquei aqui o basicão que você precisa pra poder ter um ótimo desempenho e um ótimo domínio das costas, entendeu? Então, vai entrar mais aulas nesse módulo aqui também. Módulo 6. Módulo 6 é um módulo de guardas básicas. Então, aqui a gente vai dar um overview das guardas que você pode usar, alguns detalhes importantes quando você tá fazendo guarda. Todos os módulos aqui, ó, totalmente em vídeo, tá? A qualidade tá bem legal dos vídeos, tá tudo bem maneiro. Então, tipo, não tem o que a pessoa não aprender. Realmente, quem entrar no treinamento vai aprender muita coisa. E como eu vou tá sempre acompanhando, eu vou tá lançando desafios. E eu vou fazer vocês que são alunos, os meus alunos a se forçarem a aprender, se forçarem a estudar aquilo ali pra poder cumprir o desafio. Então, vai ser bem top, velho. É uma parada nova que eu tô criando pra essa turma, então vai ser bem maneiro. Domínio lateral. Também eu ensino muita coisa que a galera não sabe, né? Como ficar no lateral dos 100 quilos ali, dominar o seu oponente de fato até você conseguir chegar à finalização. Nesse módulo aqui, é só domínio. Eu só ensino domínio. Maneiras de fazer transição, joelho na barriga, tudo mais. As coisas que realmente você precisa fazer pra você não gastar força e sim dominar na técnica. Porque um dos motivos principais da galera cansar muito é por usar muita força. Então, esse aqui é um módulo que vai ensinar você a não usar força e sim a técnica. Aí, aqui tem o módulo. Módulo de reposição e retenção de guarda. Esse módulo aqui tá ficando bem maneiro também. Tô terminando de gravar ele. E a gente vai usar bastante exercícios que a gente viu no módulo 1. Então, praticamente, os exercícios que a gente trabalhou no módulo 2, na verdade, que são de exercícios, a gente vai usar bastante nesse módulo aqui de reposição de guarda, tá? Então, esse módulo vai ser bem legal. Tô terminando de gravar ele e tá ficando bem maneiro. Tô gravando ele com bastante carinho. Por isso que eu não soltei todas as aulas. Tá, e aqui vem alguns bônus, né? Que é o bônus de guarda fechada. Ah, não. Passei o de passagem de guarda aqui, ó. Passagem de guarda é o módulo 6, tá? Passagem de guarda. Eu ensino também os conceitos de passagem de guarda. Eu vou passar pelas guardas que a galera mais usa, pelas passagens que a galera mais usa nos treinos. E aí eu vou ensinando passo a passo e tudo mais. E aqui tem em breve mais aulas nesse módulo. Vai entrar mais aulas também nesse módulo, tá? Algumas aulas novas que eu já tô criando, já tô colocando em prática e vai entrar também nesse módulo aqui. É como eu falei, esse curso tá em constante evolução. Depois que eu falei que eu lançasse a primeira turma, nas próximas, eu tenho certeza que o preço vai ser meio maior, tá? Vai ser um preço maior porque a quantidade de conteúdo que vai ter pro próximo treinamento vai ser muito maior. Então, consequentemente, o preço aumenta, é isso aí. Aí aqui tem um bônus de guarda fechada. Esse bônus aqui, se você treinar esse bônus aqui, ó. Esse bônus aqui já ajuda bastante, tá? É um bônus de guarda fechada que eu gravei. E eu ensino com detalhes várias posições que você pode usar no seu treino aí. E se você não tem uma guarda boa ainda, a partir da guarda fechada você vai conseguir desenvolver a sua guarda. Beleza? Outro bônus aqui é o bônus de quedas para o jiu-jitsu. São as quedas que eu mais utilizo. E eu ensino elas aqui pra vocês como utilizar, o time certo de utilizar. Então, é bem fácil de aprender quando você tem o time da posição. Então, eu coloquei esse bônus aqui pra poder dar um auxílio pra quem nunca treinou em pé. E eu tô pensando em colocar uma aula nova nesse bônus aqui. Então, aguarda aí galera que é aluno, já vai chegar coisa nova. Aqui tem um bônus de drills, né? Eu peguei as posições que a gente vai treinar nos módulos. E a gente transformou ela aqui em drills pra você praticar. Não só aprender a posição, mas pra você conseguir colocar em prática. Então, aqui tem vários drills, várias posições que você pode treinar com um amigo de treino aí. Tá bem explicada, você pode fazer tranquilamente. E esses drills aqui também, constante evolução. Esse bônus é um bônus que eu vou atualizar muito. Porque eu vejo que ele tem uma dinâmica boa. Pra quem tem um problema de mobilidade, esse bônus vai ajudar. Bônus de drill. Eu vou ensinar vários. Aqui já tem alguns, né? Tem acho que 10 drills, ou sei lá, 12 drills. Até perdi aqui. Tem... Tem 9 drills. Então, vai ser atualizado pra caramba esse módulo. Então, aluno que tiver no treinamento, fica de olho nesse módulo aqui. Ele vai ter bastante atualização. E na hora que eu tiver postando os avisos lá no módulo 1, vai ter avisos dizendo que foi gravado algum módulo novo, algum drill novo, enfim. Aí, aqui tem um treino que eu vou colocar alguns treinos meus aqui, né? Nesse módulo 13 de bônus vai ser uns treinos que eu faço. Então, você vai poder ver eu treinando na prática o que eu tô ensinando no treinamento. Então, vai ser mais fácil pra você conseguir enxergar as posições que eu ensino, as técnicas que eu ensino dentro da prática do rolo. Então, eu vou mostrar eu treinando e você vai poder aprender com os treinos. Então, aqui vai entrar bastante treino. Essa semana já vai começar a entrar os bônus de treino que eu gravei. Tem vários bônus treinando com faixa branca, treinando com faixa marrom, faixa preta. Aqui são as finalizações mais usadas. Esse bônus também já tá praticamente gravado, né? Ainda falta terminar algumas coisas. Mas é as finalizações mais básicas que um aluno tem que saber fazer pra poder ter um bom desempenho legal. Então, o meu treinamento é voltado pra você aprender o Jiu-Jitsu. Só que eu não vou deixar você sem aprender a finalizar. Então, esse bônus aqui é o bônus que eu vou ensinar você a finalizar nas costas, vou ensinar você a finalizar nos 100kg, a finalizar na guarda, enfim. Vai ser um bônus que eu vou te dar um overview de finalizações que você pode utilizar dentro do seu treinamento. Lembrando que só esse bônus aqui é um curso extra, tá? Esse bônus aqui seria um curso que seria vendido separado com valor menor, mas eu coloquei ele aqui justamente pra você trabalhar essas finalizações. Lembrando que as finalizações que eu vou mostrar aqui vão ser com base em todas as aulas dos outros módulos. E o bônus 6 é o bônus de wrestling, que é o que eu mandei há pouco no canal e já tô também terminando de editar, porque em inglês é muita coisa, mas tem uma hora de aula de wrestling, então é muita coisa, é muito conteúdo e o conteúdo tá bem, bem, bem explicado, bem maneiro. Todo conteúdo vai ser legendado, né? Então, quem quer aprender um pouquinho de inglês vai poder escutar o inglês e ver a gente dar uma estudada e as movimentações do wrestling. Então, é um overview em pé, pra quem quer aprender a treinar em pé sem kimono, tá show de bola, beleza? Então, praticamente é isso aqui. Tá lembrando que todas essas aulas estão em constante evolução. Então, todos os módulos aí vão entrar aulas novas. Se eu ver que tem alguma coisa que realmente os meus alunos que estão comigo precisando de alguma coisa, eu crio um bônus novo pra essa turma, entendeu? Então, como é um curso em evolução, é a primeira turma oficial, eu vou pegar os alunos e vou usar eles como base. Então, os meus alunos vão me ajudar a criar um treinamento mais top ainda pras próximas turmas. Então, é por isso que essa turma é a turma importante, porque é a turma que vai construir praticamente o resto do treinamento. Beleza? Então, é isso aí. Espero que você tenha curtido como é que tá dentro do conteúdo. Os alunos já estão assistindo às aulas, já estão gostando das aulas. E eu tô esperando você, que tá ainda um pouquinho indeciso sobre se você quer entrar pro treinamento ou não. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E venha fazer parte do time de máster com a gente. Vamos desamarrar o jiu-jitsu. Tamo junto? Foco, disciplina e determinação. Osso.